Salve salve galera da Crocas Games seja bem-vindo ao nosso canal hoje vamos de contra e aí galera meu nome é James Michael vamos aí continuar nossa game play do NES então se inscreva no canal ative sininho marque todas as notificações e não esqueça de deixar aquele like para gente vamos ao nível 3 aí se puder galera também compartilhe nossos vídeos e vamos ao nível 3 aí a fase da cachoeira é nostalgia na tela já é galera essa fase aqui é uma fase que você tem que subir então você não vai para frente como é de costume né o contra varia bastante essa questão do game não é alguém só lateral você vai para frente tem fases é em 3d também né com 3d 2d né coisa meio meio diferente mas aqui você vai subindo então você tem que subir a cachoeira aqui também é uma fase difícil se você for subir igual maluco se você for devagar no sapatinho com mais calma é mais fácil aí você passar a fase observar os inimigos que vem das laterais como sempre e tomar cuidado aí para não esbarrar em nada que se esbarrou morreu aqui esbarrou aqui já era e como eu sempre digo observar o ambiente e analisar os tipos de inimigos que vem na tela e aí fica tudo mais fácil para você vamos subindo aqui ó o safado pulo pela minha cabeça aqui o negócio aqui acho que tiram nossa cachoeira parece que atira alguma coisa vamos ver lá tirou filho da mãe ó mandou bala para cima ali ó aí ó observa onde pega o tiro observa o que vem observa o que vai vir lá para cima tem lá um torrente lá em cima já mandando bala em mim aqui vamos descer ele muda direção esse torrente é o seguinte ele acompanha o seu personagem ó eu vou vou andar aqui vai mudar direção ó e aí você segue o padrão de ataque do torrente e mata ele facilmente devagar assim vamos subir mais um pouco tem uma ponte ali já observa uma ponte mais inimigos como o contra não tem tempo galera não tem um tempo de fase então jogar um jogo você pode ficar parado aqui o tempo que você quiser isso torna um game mais mais fácil aí nesse sentido tá não não se engane achando que o game é um game fácil não aí tem uns power ups aí acho que esse power up aqui eu acho que é invencibilidade mas eu não vou arriscar não não vou arriscar encostar não não porque vai que eu morro né eu valorizo aqui cada passo cada cada movimento analiso bem com calma e precisão galera esse essa é a frase calma e precisão o joguinho bacana galera vale a pena tem aí no seu Android aí consegue emular nintendinho muito fácil tá hoje você encontra aí trocentas ruins aí nintendinho jogos clássicos aí vale a pena jogar galera tá de bobeira aí no serviço sem nada para fazer bobeira aí na escola não tem hora do recreio aí tá de bobeira jogada em qualquer lugar aí ó bota um nintendinho para jogar e mata saudade da nostalgia é muito fácil emular cara no Android tá e aí ó subir mais um pouco cada vez que sobe vai mudando um pouquinho a atirar a disposição dos inimigos sempre prestar atenção no ambiente né tem ali um uma parada para atirar ali ó já vai três tiros lá para cima e tem uns torrentes aqui em cima é isso que tem que observar e é o seguinte sumiu da tela ele para de atirar galera então se eu dar um pulo ali o torrente vai sumir que ver ó é o último tiro dele agora não atira mais já veio outra coisa já o jogo é muito bom cara muito bom mesmo dá para jogar de dois esse game galera dois players torna a experiência mais interessante ainda e mais legal antigamente os jogos de dois era um azul vermelho isso se manteve durante muito tempo tá play um play dois azul e vermelho e alçar a vaca lá em cima e vamos devagar acho que vai para cima ninguém apareceu ninguém ninguém o cara de pistola ali ó mandando bala o ae agora o chefe galera esse chefe aqui ele tem dois braços ali que lançam tiros e tem o ataque ali pela boca ele que lança mais três é só isso que ele faz galera então aprendeu aí os ataques do mundo chefe já fica mais fácil para você passar bem fácil mesmo a lá só tirar na cabeça dele aqui agora e pronto aí ó achei o ponto certo aqui ó ninguém me acerta e missão completa galera até a próxima valeu aqui é crocs games fui esse juízo l o o e o o Tchau.